Olá pessoal, sejam muito bem vindos a nossa aula, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre informática, sobre programação 1, programação web 1 Nós estamos trabalhando com HTML até a última aula, nessa sequência de videoaulas aí E agora nós vamos começar a falar sobre CSS, a gente não vai falar, vou deixar para falar um pouco mais sobre formulários Um pouquinho mais para frente aí, quando a gente for trabalhar com JavaScript, tá? Então eu espero que vocês aguardem aí, que a gente vai falar sobre esses outros componentes que fazem parte de um formulário lá E é isso aí, a gente vai ver em JavaScript, beleza? Hoje nós vamos começar a falar um pouquinho sobre CSS, nós já usamos um pouquinho de CSS, né? Mas nós vamos trabalhar agora especificamente entendendo esse CSS, depois nós vamos falar um pouquinho sobre framework CSS, né? Falar sobre como formatar visualmente a nossa página Até agora nós sabemos que existem três principais tecnologias do lado do cliente, que é o HTML, CSS e o JavaScript, né? Esse HTML nós focamos, então ele foca na configuração do conteúdo, ou seja, informa para o navegador o que eu quero mostrar para o usuário Que tipo de conteúdo que eu quero mostrar O CSS vai formatar visualmente esse conteúdo, o JavaScript vai dar um pouco mais de vida a esse conteúdo, né? Então é isso que nós vamos ver agora, a partir de agora, o CSS que é para formatar visualmente, né? Agora sim, vamos tentar fazer páginas mais bonitinhas, né? Mais atrativas visualmente para os nossos clientes, para as pessoas que estão acessando as nossas páginas, ok? Então, antes de começar, nós vamos falar um pouquinho sobre os conceitos básicos do CSS Depois a gente vai fazer alguma coisa mais prática para vocês verem a aplicação disso aí na prática Então vamos lá Eu vou projetar minha tela e vou mostrar para vocês, então, o material que eu peguei ali Para a gente poder dar uma pensada aí no CSS Beleza, então, como tudo começou, né? Começou com esse cara, né? Com a linguagem que, na verdade, surgiu HTML, né? A gente já falou sobre surgimento do HTML E, claro, vocês viram na primeira página web lá como é que era, né? Somente texto, então, tinha o texto estruturado cientificamente Mas, nada atrativo visualmente, né? Então, com o passar do tempo, aí, isso houve uma necessidade De utilizar para outras finalidades, além das finalidades científicas, né? Então, aí surge a necessidade, então, de algo para formatar visualmente As nossas páginas, né? Todos queriam cores, queriam design mais avançado, né? E, obviamente, o HTML, quando foi pensado, não foi pensado para isso Então, ele não suportava isso, né? Porém, então, quando depois começou a surgir, né? Algumas coisas, algumas tagzinhas foram sendo acrescentadas Nas versões posteriores do HTML Para mexer com o visual das páginas Alterar a cor, mexer com várias coisas aí, né? Então, os novos recursos que foram sendo incorporados, né? Os designers foram tendo que ser criativos Para que fizessem páginas alternativas Aí, tem um texto negrito aqui falando Porém, quando se queria mudar a cor de um link, por exemplo Esse link estava em 300 páginas diferentes, né? Então, esse trabalho manual, era um trabalho manual mesmo Ou seja, um por um, tag por tag Então, quando o grande problema, o maior problema, né? De fazer a formatação visual no próprio CSS é esse Quando eu tenho uma página muito grande Que tem várias páginas, né? Que fazem parte da minha aplicação web como um todo, né? Do meu site, vocês viram lá, né? Já estamos vendo aí, já estou entendendo Que o site não é uma página apenas, né? Só pode ser um conjunto de várias páginas Que interagem entre si através dos links Através das âncoras E, com isso A formatação visual dessas páginas Estavam muito complexas, né? Então, se eu quisesse mudar uma cor de fonte Por exemplo, no título Teria que mudar em todas as páginas lá Uma por uma, né? Então, isso causa um grande problema Então, quando foi em 1995, né? Esses caras aí Que eu não sei nem pronunciar o nome O Econ, Win Lee e Bert Boss, né? Esses caras aí Eles tiveram, apresentaram a proposta De uma forma, né? De formatar visualmente o HTML E logo foi apoiado pelo W3C Que é o órgão regulamentador, né? Regulador do nosso HTML Então, é Em 1995 Então, surgiu essa ideia Então, a ideia era utilizar HTML realmente para estruturar, né? E a tarefa de apresentação, né? De visualmente Ficaria com CSS Disposto em um arquivo separado Né? Ou No próprio HTML Demarcado pelas tags A gente já vai falar sobre isso Mas Se eu coloco separado Eu tenho muito mais mobilidade Tenho mais reusabilidade de código Que a gente vai ver Sobre isso também, né? Então, o que é CSS? É o acrônimo de Cascading Style Sheet, né? Style Sheet Ou seja, folha de estilo em cascata Ele formata visualmente Todo o conteúdo, né? Então, qualquer coisa Que exista na página Qualquer dos elementos Que foram inseridos Com HTML Pode ser formatado Visualmente Com CSS Pode ser uma imagem Um texto Um vídeo Um áudio Ou qualquer outro elemento A gente pode formatar visualmente Utilizando CSS E posicionamento Também Que é importante, né? O CSS Utiliza-se de seletores Para que isso possa ser aplicado, né? Então De uma sintaxe De uma maneira geral É bem Bem por aí Ou seja Funciona assim É uma sintaxe geral Eu coloco o seletor Abro a chave E vem a propriedade E o valor Então É essa estrutura básica Do CSS Que a gente vai ver Nos nossos exemplos Como que a gente vai fazer E que tipo de seletores existem, né? Então existem três tipos De utilização Esse aqui É utilizado principalmente Para a forma incorporada E também Para a forma incorporada E para a forma Externa, né? Então Nós vamos Temos três tipos O inline Incorporado E o externo O inline A gente já está usando Através de que? Através Do atributo style, né? Quando eu coloco O atributo style Eu estou utilizando CSS Só que Claro Como eu estou aplicando No próprio elemento Então eu só coloco Isso aqui Propriedade e valor Eu não coloco o seletor O elemento Já está selecionado Porque eu estou Incorporando CSS No próprio elemento Os demais Eu preciso colocar, né? Qual que eu quero selecionar E onde que eu vou aplicar Quais as propriedades Vão ser Quais as propriedades Vão ser Alteradas E o valor Dessas propriedades, né? Então como funciona o inline O inline Como eu já disse, né? Já usou várias vezes Coloca lá Na tag Eu estou dentro da tag Coloco o atributo style Igual E dentro das aspas Eu coloco Propriedade e valor Ponto e vírgula Se eu tiver mais de uma Propriedade e valor O próximo Coloco aqui um espaço Coloco mais um valor Propriedade e valor Mais propriedade e valor O que é propriedade? Propriedade é o assunto O que eu quero alterar Naquele elemento Um elemento Ele tem várias coisas Que a gente não vê Mas que existe Por exemplo Ele tem uma borda Ele tem um espaçamento Entre a borda E o conteúdo Ele tem um espaçamento Entre a borda E o conteúdo anterior Ele tem uma cor Ele tem um tipo de fonte Ele tem um espaçamento Entre linhas Um espaçamento Entre caracteres E assim vai Então tudo que a gente Pensar visualmente Existe uma propriedade CSS Para alterar visualmente Aquele conteúdo Então propriedade Seria esse assunto Digamos assim Eu quero alterar A cor da fonte Então vou colocar Propriedade Color aqui E dois pontos E vou colocar o valor Ou seja Qual a cor Que eu quero Que esse elemento tenha Vou colocar aqui Certo? Então Essa é a utilização Do CSS inline O incorporado Por sua vez Ele já vai funcionar Assim ó Eu tenho uma página Dentro do hit Lá no cabeçado Da minha página Eu coloco Uma tag Chamada style E vou aplicar Coloco o nome Do seletor Aqui Que no caso Está selecionando P O que isso significa? Vamos ver lá na frente O que isso significa? Que eu estou selecionando Todos os parágrafos Da minha página Todos os parágrafos Estão sendo selecionados Estou selecionando Um conjunto De parágrafos De parágrafos E aqui eu vou colocar Qual a propriedade Que eu quero mudar Alinhamento Por exemplo Text alin Alinhamento texto Vou colocar aqui O valor Justificado Alinhado à esquerda Direita Então assim vai Centralizado Então eu vou colocar aqui Então esse aqui É o conjunto Se eu tiver mais De uma propriedade É óbvio Que eu vou colocar aqui Dando um enter E colocando a propriedade Valor Propriedade Valor Propriedade Valor Assim vai acrescentando E depois eu vou fazer Outra seleção E vou colocando também Outros elementos Que eu queira modificar E depois tem O corpo da minha página Então esse parágrafo Que eu quis chamar Conteúdo Vai pegar Essa propriedade Esse valor Então essa é a forma Incorporada Ou seja Eu vou colocar Uma tag style E vou colocar Todos os estilos Da minha página Na própria página Isso aqui já é uma evolução Porque isso aqui Não faz sentido A gente utilizar muito Porque obviamente Que é a mesma coisa De que era feito Antigamente No HTML Ou seja E em tag por tag Alterando O seu visual Mas não é isso Que a gente quer Nós queremos Que seja reutilizável Então quando surgiu Quando surgiu Não A outra forma A forma incorporada Já é uma evolução Porque todo Todo o estilo Da minha página Fica dentro do read Lá em cima Só que isso polui Visualmente Também a minha página Ainda Já pensou Uma página bem grande Onde eu tenho Vários componentes Eu quero colocar Várias formatações Visuais Então Isso acaba Ficando aqui Uma tag style Enorme Dentro do read Nós vamos encontrar Nós vamos encontrar O body log Para baixo Muito embaixo E com muitos Estilos ali em cima A gente pode até Utilizar em alguns momentos Sim Quando a gente tem Uma página simples Uma página Uma A gente tem uma página simples Ou seja Criar uma Uma página web Simples A gente pode até Utilizar o style Dentro da própria página Mas não é O ideal A utilização externa É muito mais recomendada Por quê? Porque a gente pode Até reutilizar Em outras páginas Olha só Eu tenho O arquivo HTML Vou ter o arquivo E vou ter uma tag Chamada Tag link Link mesmo Não é ar Não sei porquê Que eles utilizaram A tag link Em vez de ar Mas tudo bem Criaram uma tag Chamada link Essa tag Ela tem Eu vou colocar O atributo real Dizendo que é Uma folha de estilo Esse type Aqui nem é Obrigatório mais Pode até colocar Mas pode dizer Que é do tipo Texto e CSS Então Não é obrigatório Mas a gente pode colocar E o HF Que é obrigatório É óbvio Que isso aqui vai dizer Onde está O meu Arquivo de estilo Pode estar Na Uma página local Com endereço relativo A gente já falou Sobre endereços relativos Absolutos Ou pode também Inclusive Estar um estilo externo Em outra página Em outro local Externamente Ou no meu próprio servidor Em outro local Eu vou colocar aqui O HF Indicar Onde está Esse estilo Que eu estou querendo Aplicar na minha página Então vai ter o nome Do arquivo .css E eu vou aplicar Na minha página Então dessa forma externa Aí vamos supor Eu tenho esse arquivo HTML Em algum lugar E eu vou criar um arquivo Com extensão CSS Com esse nome aqui Estilos.css Por exemplo E dentro desse arquivo E dentro desse arquivo Arquivo de texto comum E vou escrever ali Qual o O seletor Selecionando O elemento E colocando Propriedade e valor Então o seletor Ele é muito importante Porque a gente vai aplicar As formatações De acordo com o seletor E que seletores que existem Existem seletores simples Seletores simples Que são Geralmente Seletores de tag Olha só Seletores de tag Pessoal É Só você colocar o nome Da tag ali Ou seja Eu estou aplicando Em todos os parágrafos P Simples Ou seja Eu quero aplicar Eu quero dizer Que todos os meus parágrafos Serão cor Azul Eu coloco lá P Coloco color aqui Dois pontos Blue Uma cor em inglês Ou então Você vai lá Pesquisa cores HTML No Google E lá vai ter Uma tabela de cores Com um código Exadecimal Você pode colocar O código Exadecimal Da cor aqui Inclusive Que fica bem Do jeito Da cor que você Realmente pretende Para o seu site Ok Depois eu vou falar Melhor sobre cores Que é importantíssima Para o nosso visual Das nossas páginas Também é assunto De pesquisa Para a gente fazer Depois Então seletores De tag Que é esse que nós Estamos vendo ali Seletor de classe Que começa com um pontinho Então eu posso Colocar lá Ponto E coloco Uma classe A gente vai falar Sobre classes Já já Né Sobre elementos Que tem classes Diferentes Isso é importante Para a gente entender Porque a gente pode Selecionar um grupo De elementos Que tenha A mesma classe E vão ser aplicado As mesmas formatações Né E tem o identificador Que é o ID Né O ID Esse cara aqui A gente coloca Colocando a hashtag Dele Supondo que eu tenho Um parágrafo lá no meio Que eu quero que tenha Formatação diferente Eu coloco um identificador Nele lá Um ID Né E seleciono ele Utilizando a hashtag E o nome do ID E aí vou Colocar Então A formatação Que eu quero Naquele elemento Específico Específico Composição Né E ainda Os tipos de seletores Podem ser em composição Forma encadeada Ou forma agrupada Certo Então Eu posso ter Elementos É Que eu posso Agrupar Tá Ou seja Vou colocar a mesma Formatação no parágrafo E no H1 Por exemplo Então eu coloco lá P, H1 Né E forma encadeada Que é Dizendo Qual sequência Que tem que existir Para que eu possa Aplicar Aquela formatação Vamos dar uma olhada Na Nos exemplos Então ó Tipo de tag Nós já falamos Coloco o nome da tag E propriedade de valor Tranquilo né Classe Eu tenho lá um parágrafo Que eu tenho um atributo Class Olha só Atributo Vai ser atributo Class Igual E coloco aqui Um nome Da classe Qualquer nome Que eu queira dar Para essa classe Certo E O conteúdo Desse parágrafo É óbvio né Então todos os parágrafos Que tiverem esse atributo Class Esse atributo Class Ele pode se repetir Em vários elementos Né O valor dele aqui Que vai definir A qual classe Ele pertence Né Ou seja Parágrafos em azul Então eu coloco Class Azul Né E coloco Marcado lá Vários parágrafos Com essa mesma Class E aí Quando eu For selecionar Eu coloco Ponto azul E coloco aqui Color Blue Né Então eu aplicaria Aquela cor azul A todos os parágrafos Que tivesse Atributo Class Igual Azul Certo Então funciona assim E aqui Eu coloco O ponto E nome da classe Né E propriedade Valor Certo pessoal Então assim Que vai funcionar O seletor De classe O seletor Do identificador O que que acontece Com o id O id Ele não pode Se repetir Ou seja Eu posso ter um id Esse valor do id Ele tem que ser único Então dentro da página Então se eu tiver Um id Um atributo Um id Com o valor Nome do identificador Por exemplo Esse nome do identificador Só pode servir Para esse elemento Qualquer outro elemento Não pode usar mais Esse id Com o mesmo valor Certo Então essa é uma regra Que a gente não pode utilizar Então a diferença entre classe E identificador É essa O valor da classe Ele pode se repetir Em vários elementos Né Ou seja Eu agrupo Né Um grupo de elementos Com a mesma classe E aí eu posso aplicar Posso aplicar Formatação Nesses elementos O identificador Não Ele é único Ou seja É um elemento único Que eu quero aplicar Uma formatação específica Eu né Ou Eu coloco O identificador nele E aí Vou selecionar Pelo identificador Então como que eu seleciono Pelo identificador Coloco a hashtag E Coloco aqui Ou Serquilha Algumas pessoas Chamam de serquilha Outras pessoas Chamam de hashtag Músicos Chamam de Sustenido Né Esse é o símbolo Que a gente vai usar Para selecionar o id Então nós vamos Colocar aqui Propriedade e valor Para aquele elemento Específico Né E as composições Olha só Composições Existem diferentes Né Diferentes tipos De composições Ó Por exemplo Aqui ó Div Hashtag Ou Serquilha Nome Do identificador Ou id Então div Nome do identificador Id Propriedade e valor É diferente É diferente Desse aqui Olha só Tem um espaço No meio né Esse daqui de cima Não tem espaço Esse daqui tem espaço Esse de cima Sem espaço Significa que eu estou Selecionando A própria Eu estou selecionando O elemento Que tem esse id A div Que tem esse id Certo Então aqui eu estou dizendo Que é a div Que possui Esse id aqui Então eu estou selecionando Esse cara Certo Já esse de baixo Olha só Está colocando assim Div Espaço Nome Identificador Está dizendo Que eu estou selecionando O O id O elemento Que tem esse id Pode ser qualquer elemento Que tem esse identificador Que está Dentro de div É o que vem Logo depois de div É Vou Depois nós vamos ver É o que vem logo Depois de div Mesmo Acho que é isso mesmo Ou que é filho Eu vou Depois a gente fazer Esse teste aqui Não sei que tem diferença Pessoal Mas tem que tomar cuidado Na hora de Colocar o seletor Porque dependendo Da forma que eu coloco Também seleciona Elementos diferentes Certo Então Temos que pensar nisso Isso é por composição E por Encadeado O encadeado Ele vai funcionar assim Coloca espaço entre eles Coloca espaço entre eles Então Aqui Composição É desse jeito aqui Se eu colocar o espaço Vira uma Composição encadeada Cadeada Então Então ó A composição encadeada Então está dizendo aqui O span que está dentro de um parágrafo Que está dentro de uma div Recebe essa propriedade E esse valor Então Vai funcionar assim Então esse span Tem que estar dentro de um parágrafo Que está dentro de uma div Então esse span Que está dentro de um parágrafo E que por sua vez Está dentro de uma div Ele vai receber essa propriedade Desse valor Então são seletores um pouco Mais complexos Na verdade É um encadeado E tem os seletores Seletores de composição agrupada Esse daqui A gente coloca a vírgula Div vírgula P vírgula span Então significa que eu estou aplicando Essa propriedade Esse valor A qualquer div A qualquer parágrafo E a qualquer span Então isso aqui É um E Ou seja Vai aplicar Formatação nas divs Nos parágrafos E nos spans Certo pessoal Então Vamos Falando Falamos um pouquinho Sobre seletores E sobre As formas de utilização Do CSS Vamos parando por aqui Um pouquinho Que já passou bastante Do tempo Da minha videoaula Que eu não gosto De alongar muito Então se vocês puderem entender Como que funciona o CSS Como que ele surgiu E como que ele é aplicado Em line Incorporado Externo E como ele é colocado Sempre utilizando O seletor E valor Para seleção E pode ser Seletores de tag Seletores de classe Seletores de identificador E seletores Tipo composição Composição encadeada E composição agrupada Então Esses são Por enquanto Depois nós vamos falar Sobre as famílias Que a gente pode formatar Quais as propriedades Que elas podem formatar Nos elementos Ok? Então vamos ficando Por aqui Nessa videoaula Na próxima videoaula A gente vai fazer Uma Colocar em prática Isso que nós estamos Vendo até agora Aqui dos seletores E aí a gente vai Continuar Depois falando Sobre as famílias Muito obrigado Pela atenção Então Até a próxima videoaula Não percam Para vocês Entenderem melhor Agora colocando A mão na massa E vendo como funciona Na prática Isso E vendo como funciona